Olha a beleza nesse lugar. Pra quem me conhece sabe que eu gosto muito mais de olgas do que o Uluru, mas de qualquer forma, como minha mãe disse, são belezas diferentes, não é? É isso aí, cada um tem a sua beleza. Só que essa daqui são pedras, mas são divididas, né? Então são tipo colunas. Lá não, lá é uma pedra única. Então é gigantesca, e é aqui também. É fora de propósito, não dá pra explicar a beleza, porque você vai ver por foto, você vai ver... Você não tem a dimensão, o que é monstruoso, isso que é grande, é fantástico, é... Não tem explicação, muito lindo mesmo, muito lindo mesmo. Então vamos andar? E é deserto mesmo, hein? Olá, meu nome é Hermes, se você tá bem, se você tá legal, eu quero saber, Namastê Pityó. Não vai estranhar por eu estar usando isso aqui, mas não tem condições. Se você vem pro deserto da Austrália, vai ter tantos mosquitos que vai te deixar maluco. Então hoje eu tô te convidando pra passear comigo por Olga, é um dos meus pontos preferidos aqui. E claro que eu trouxe parte da minha equipe, parte da minha equipe, só o diretor do MVB, e também a minha mãe, e a gente vai desbravar esse lugar. Estamos ridículos, eu sei, mas não importa. Pelo menos com isso a gente consegue aproveitar o local. Mãe, vem cá, deixa eu mostrar pra você que tá ridícula. Opa, opa, olha. Olha que coisa mais ridícula, mas é bom, né? Estou me sentindo uma viúva. Uma viúva, né? Mas pelo menos o bom disso aqui é que mosquito não atrapalha. E se você já assistiu um outro vídeo que eu vou deixar aqui, esse vídeo que tá aqui do meu lado, a gente foi passear por Uluru e lá eu comi mosquito. E olha, deixa eu mostrar uma coisa pra você. Dá licença. Nós estamos assim, mas olha só o diretor do programa, ó. Tá comendo mosquito. Ele ficou com muita coisa assim, ah não, não vou usar... Deixa eu voltar pra mim. Não vou usar isso aí não, porque mosquito, né? Vai ficar muito ridículo. Eu prefiro tá ridículo, mas pelo menos tá aproveitando o local. Então, vamos passear? Gente, olha como eu tô linda. Não é aqueles véuzinhos de viúva, né? Mas por que você tá usando isso? Meu filho engoliu mosquito, todo mundo engoliu. Eu, então agora de tarde a gente se preparou com esse véuzinho aqui, que é pros mosquitos não ficarem atrapalhando. E agora a gente tá começando o passeio da gente aqui. Me fala uma coisa, sua impressão, a primeira impressão chegando em Olgas. Ah, não dá pra explicar, porque é uma coisa fantástica, gente. Eu já falei e vou falar de novo. A gente vê essas coisas por fotografia e depois quando a gente tá aqui no local, a gente não tem. Aí que a gente tem a certeza da dimensão que é isso daqui. Isso daqui é uma coisa fantástica, é um monstro. É um monstro de pior que você olha, que é saber que é pedra, que é ferro. Mas é uma coisa que tem gente que eu sei que vai falar, nossa, indo num deserto pra ver pedra. Mas gente, é uma coisa tão fora de propósito, é tão maravilhoso, que você fica espantado. E é isso aí, eu tô aproveitando o passeio pra ver essas belezas aqui da natureza. Ó, gente, os mosquitinhos como para aqui no véuzinho. Assim, se a gente for parar pra pensar até agora, vale a pena as pessoas pagarem e vir pra Austrália? Ah, eu acho que sim, vale. Se a pessoa tem condições e pode ver essas coisas que a gente, eu nem imaginava, só fiquei sabendo que existia depois que meu filho veio pra cá, pra Austrália. Mas, que aí ele me contava, falava, tudo. Mas eu nunca me imaginava que eu ia vir pra um lugar desse. E olha como o mundo dá volta, gente. E eu tô aqui, vendo toda essa beleza, vi muitas belezas. Uma completamente diferente. Até meu filho falou assim pra mim, mãe, de onde você gostou mais no tal lugar que a gente foi ou desse? Eu falei, é, Merson, não dá pra você falar, esse é mais bonito, aquele é mais bonito. Cada lugar que você vai, tem a sua beleza. Então, eu, todos os lugares que eu tô indo, eu tô adorando e eu tô gostando. Eu vou interromper porque eu vou falar assim, Olgas, esse lugar que a gente tá aqui, foi, com certeza, o lugar que eu mais gostei até hoje de ter viajado. De todos os lugares que eu visitei da Austrália, esse lugar foi o que eu mais gostei. Ó, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tô tendo resistência de fazer isso, mas não é fácil. Não é fácil porque o sol é escaldante. Mas você tá no meio do deserto. Tô, então é isso que eu tô te falando. Você tem que ter, você tem que gostar também. Porque se você vir pra um lugar desse e você também não gostar, não quer se sacrificar de andar, de... O sol... Você não vai ver nada de coisa bonita. Você não vai ver nada do que a natureza faz pra gente. Bom, vamos então aproveitar agora e curtir, que esse é, com certeza, o passeio mais legal que alguém pode fazer aqui pela Austrália. Vamos curtir com mais imagem aí. Vamos lá, se minha perna aguentar eu... Ah, vai aguentar, porque vai ter que fazer isso aqui. Ah, vocês me carregam. Ah, uma coisa que vale a pena falar. Quando você tá aqui, a sensação é que você está em Marte. Olha isso, não parece mesmo? Não é fácil andar, tá vendo? Não é fácil andar, mas é só um pedacinho. Só que você tem que passar por isso pra ver essa beleza. Tem várias montanhas, não são só essas não. Nós estamos no meio do nada. Tudo é certo. Não parece mesmo Marte? Parece. Nós nunca estivemos em Marte, mas parece, parece. Por fotos, é verdade. Vamos lá. Olha lá. Estamos chegando lá no buraco. Olha lá, eu aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Sombra. E vamos entrar agora, então, de verdade, no meio do vale. Eu espero que você consiga ouvir, porque a quantidade de vento é absurda aqui agora. Não é à toa, afinal, o nome desse lugar é Vale dos Ventos. Dá pra entender, né? Quer dizer, aqui forma algumas paredes, entra as montanhas e aí o vento vem com tudo. Aí, olha só, são pedras pequenininhas, né? Isso aqui tá com uma marca. Mostra essas coisas que caíram. Essas pedras aqui, tudo que formou buraco lá em cima. Parece um queijo. Lá na frente, ó. O que que vai acontecer? Vai ficando cada vez mais estreito, mais e mais e mais estreito, até chegar uma hora que você não consegue mais andar. Vai aguentar ir até o final? Sabe o mineiro? Mas é logo ali, vai. É um tirinho, é aí, ó. Tamo lá, tamo vendo. Eu quero ver depois pra voltar. Olha o tamanho desses trambolhos. Agora imagina, se você olha lá em cima, parece pequenininho, né? Mas olhando daqui é enorme. Imagina isso aí caindo. É pra matar qualquer um. Vai ficar aí então? Desistiu? Arregou. Ela parou mais ou menos a uns 300, 400 metros daqui. Então, como você tá viajando com ela, e comigo também de queda, eu resolvi te mostrar um pouquinho desse lugar, tá? Quem disse que não tem água no deserto? Olha isso aqui, ó. Água da chuva. Ó. Legal, né? Lindo demais. É uma caminhada que não é fácil não, viu? Não é pra qualquer um não. Não é mesmo. Mas vamos lá, tá quase acabando. E o passeio acaba aqui. Então agora a gente vai ter que voltar, né? Aí sim você vai poder ver minha mãe se despedindo. E é isso. Já chamaram até de aborígeno em branco. Gente, eu não aguentei ir até onde eles queriam ir. Mas não perdeu muito não, porque a mesma coisa só vai ficando mais estreito. É isso aqui, só que vai ficando só mais estreito. Na verdade a gente deu uns 500 metros a mais, né? Seria bastante. É. Seria bastante pra mim. Então eu arrumei uma sombrinha, uma pedrinha pra sentar e descansei um pouco agora pra poder voltar. Mas valeu. Vai ter que fazer tudo isso de volta. Preparada. Tem que estar, né, meu filho? Vocês me levam. Cada um me carrega. Aí eu aceito. Vamos? É, tá bom. Aí você acorda, né? Gente, ele tá pra se despedir. Eu tô falando tchau pra vocês. E ok, você tá gravando os mosquitos aí? Também. A gente vai numa próxima aventura por qualquer lugar aí da Austrália. Olha, mas ó, eu fiquei num lugar lindo, maravilhoso. Tendo, é, imaginando coisas dessas, dessas pedras caindo, esses buracos. Ficou contemplando a beleza do lugar. É, fiquei mesmo. E a sombrinha tá tão gostosa que tá difícil de eu sair daqui. Gente, tchau. Beijo, até uma próxima. Então eu vou me despedir aqui de você. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Namastê. Tchau. 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 Tchau.